Gente do céu! No vídeo eu já vim testar a escova secadora. Será que ela irá alisar o cabelo crespo 4C? Gente, eu tô muito ansiosa, animada pra compartilhar isso juntinho com vocês. Bora lá? Bora lá então! Hoje eu tô muito animada pra poder testar. E aí, crespas, cacheadas, lisas, onduladas e as trançadas. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Louquinha de Black. Chegou agora, gostou da minha cara e não me conhece. Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro. Chega mais nesse canal, que é muito bacana. Tem vídeo toda semana, mas chega fazendo aquele ritual. Gostosinho, na moral, que eu me amarrou. Se inscreve, comenta, compartilha, dê seu like e ativa o sininho. E quando eu postar, você será notificada pelo YouTube que Louquinha de Black acabou de postar vídeos. Tá, querida? Bom, no vídeo de hoje é um testei, uma resenha da escova secadora, garota. Será? Será, gente? Nesse crespo 4C vai dar certo? Meu cabelo é crespo, hein? 4C, garota. Quero compartilhar com vocês tudinho sobre esse produto. Vamos dar um rolê pela embalagem, pra saber os detalhes e coisa e tal. Bora lá, então. Bom, agora quero falar de alguns detalhes sobre essa escova secadora. Ela é da marca Mundial Escova Secadora Pink. Design oval, ideal para alisar, modelar e dar volume. Bom, gente, ela promete ser super potente, contém a potência do secador com a praticidade de uma escova, tem 1.200 watts, promete liberar íons que elimina frizz e proporciona mais brilho aos cabelos. Bom, ela possui cerdas flexíveis com pontas arredondadas para alinhar os fios e perfeita para modelar o cabelo. Com revestimento cerâmico, distribui o calor uniformemente, garantindo maior proteção e mais rapidez para secar e modelar o cabelo. Então, gente, eu comprei essa escova secadora no Mercado Livre. Eu paguei R$150,00. Espero que tenha sido um investimento maravilhoso. porque, assim, sei lá, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como é que ela é. Até então eu mostrei a embalagem, né? Ó Ai, será que vai ficar legal, gente? Ó, o cabo é giratório para você colocar direitinho a tomada, mais perto possível. Achei bonita ela, ó. A cor bonita, show, né? Bom, gente, o que eu vou fazer agora no meu cabelo? Irei fazer a lavagem com a técnica co-wash. Irei lavar só com creme. E irei fazer a proteção térmica com esse óleo da Beauty Color, tá? Ele tem proteção térmica. Antes que vocês me perguntem com qual creme irei fazer co-wash. Irei fazer co-wash com esse produto aqui, que ele é liberado. Aqui no canal já tem resenha babadeira. Já usei como hidratação e como finalização. Irei usar hoje como co-wash porque ele é liberado sem sulfato, sem parabena, essas coisas. Então hoje o meu kit será esses dois, tá? Gente, eu quero que vocês olhem bem meu cabelo antes do alisamento com essa escova. Ele tá sujo. Já tem três dias de day after. Já tá bem ressecadinho, coisa e tal. Tenho que fazer essa lavagem mesmo. Uma hora depois. Tchau. 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 Bom, gente. Dessecadora, eu irei aplicar um pouquinho do óleo protetor térmico, tá? Bora lá então, garota. Meu cabelo está úmido. Não parece, mas tá. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela tem três volumes, tá? Um, dois e três. Vamos testar, gente. Um. Dois. E três. É, se eu botar no dois. Bom, gente, eu resolvi colocar no três. Muita gente não acredita que essa escova alisa o cabelo fresco. Vem pela lista. Bom, eu sou uma que não acreditava. Babado. Babado. Se você já está curtindo esse vídeo, não esquece de quê? De quê, garota? De deixar o seu like. Bom, tô ansiosa já pra ver o meu cabelo todo alisado com essa escova. Ó. Bom, gente, nessa primeira aplicação, eu já percebi que é uma escova bem prática de usar. Ela não é dura. Ela tem, assim, uma pegada legal pra poder passar no cabelo. Tô gostando. Fica aqui comigo nesse vídeo até o final. Tá, querida? Tchau. 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 Gente, eu estou gostando de secar meu cabelo com a escova secadora. Já peguei a prática de manusear. E, assim, estou gostando do que eu tô vendo, hein? Tô gostando. Realmente, alisa, estica o meu cabelo crespo. Vamos ver o final. Que bicho vai dar. Hey, I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustlin', you keep struggling Bitch, I'm humbling Keep mumbling, I'll keep doubling You keep bluffing, you've got nothing I'll keep hustlin' I've seen a lot of people Who don't know what work is I've seen a lot of people Who don't know what thirst is I've had a taste of evil And tried to cure the sickness But I just keep my head down And focus on the facts I'm settin' down gravel While you just follow the path I'll lead them into battle While you're just too scared to act I'll leave the knife right in my back So I'll keep hustlin', you keep struggling Bitch, I'm humbling Keep mumbling, I'll keep doubling You keep bluffing, you've got nothing I'll keep hustlin', I'll keep hustlin' I'll keep hustlin' Hey, I got something Something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling You keep struggling Bitch, I'm humbling Keep mumbling I'll keep doubling You keep bluffing You've got nothing I'll keep hustling I'll keep hustling I'll keep hustling Acabei de escovar meu cabelo O que vocês acharam? O que vocês acharam desse 4C, garota? Escovado assim? Bom, eu amei Amei esse estilo Show de bola Gostei muito dessa escova Vale a pena Foi um investimento maravilhoso Ó, gente Esses dentinho aqui, ó Esse rosinha aqui é bem macio Esse pequenininho aqui de dentro Penteia bem Escova bem O jato que essa escova tem é quente, tá? Volume 1, 2, 3 Ela não tem jato frio E assim, gente Foi um investimento Eu amei 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 demais Nossa, meu cabelo ficou muito legal E também agora eu tô vendo, né? O tanto que meu cabelo já cresceu O tamanho do meu cabelo Ó Tá bem soltinho Soltinho Gostei Tá com brilho Gostei mesmo E aí, você já usou essa escova secadora? Você que é crespa 4C Porque se vocês sabem, né? O cabelo crespo não é aquele cabelo que vai ficar esvoaçante pra lá e pra cá Não, é um cabelo crespo que está escovado Mas tá soltinho Perceba o brilho que até então eu usei Eu até acabei com ele, gente São óleos exóticos e óleo de argã, nutrição e proteção Ele contém o filtro UV e o protetor térmico Dá muito brilho no cabelo Acabei e irei comprar novamente Paguei 10 reais nele E eu tô amando esse cabelo Estou amando Estou amando o que vejo, garota Comenta abaixante nesse vídeo Quero saber o que você achou Se você achou legal Se você achou mais ou menos Se você achou exuberante Porque assim Crespo 4C está alisado Alisado Mas é claro, se eu quiser voltar com ele normalmente É só molhar Essa escova O que faz essa escova? Ótima Escovei bem rapidinho Acho que foi o quê? Foi uns 40 minutos, tá? Que eu levei escovando no meu cabelo E eu gostei muito da resistência dessa escova Ela é resistente Penteia bem É rápido Desembaraça Quando você passa na primeira mecha Você estica assim, ó Pronto O seu cabelo já está esticado Aí você passa, né? Uma Duas Três Até você ver que tá do jeito que você quer Ai, gente Legal Pra fazer penteado Top Esticou o cabelo Crespo 4C Ou 4B 4A Você pode fazer o penteado Na maior facilidade Pra Passear Quer mudar de cara Só passar escova modeladora Amei, gente Amei de paixão Tô toda boba Virei até na rua agora, garota Com certeza Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês Se você é crespa 4C E for comprar essa escova secadora O seu cabelo irá ficar desse jeito aqui Eu gostei muito dessa diferença Pra mim poder ver o tamanho Pra mim ver como é que é Pra mim poder praticar Conhecer outra coisa nova Mudar de cara Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Gravei esse vídeo Que vocês me pediram muito Mas valeu muito a pena Gostei demais Por mim essa escova da Mundial Pink Está aprovada E comenta de onde você me acompanha Que eu quero saber onde esse vídeo está chegando Um beijo Até o próximo vídeo Ó Continua assistindo os últimos vídeos É só você clicar Vou ficando por aqui Tá, querida? Tchau! Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês Quando eu descobri meu cabelo Foi na parte da manhã Agora se encontra À tarde Meu cabelo está assim Eu estou amando Ele está sedoso Macio Ainda sinto o brilho nele Dei trabalhar agora Na parte da tarde E está desse jeito Assim, você crespa Que quer investir nessa escova Pode comprar Que vale a pena Modela Lisa Estica Seca E outra coisa, hein? Mais tarde à noite Eu volto Pra mostrar pra vocês Como o cabelo reagiu Depois de horas e horas Tá, querida? Fica aí Opa! Voltei Acabei de chegar do trabalho Já está à noite E assim, gente Hoje estava muito calor Tive que amarrar o cabelo Ele está assim E eu venho mostrar pra vocês Como ele se encontra Ó, tá bem levinho Bem soltinho E eu pretendo Ficar com ele assim Até a próxima lavagem Gente, vale muito a pena Essa escova Muita pena mesmo Olha isso Olha isso, garota Ó Show de bola, né? Velhíssima Querida Bom, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa resenha Desse testei Porque eu aprovei Essa escova secadora E sigo o baile E sigo o baile assim Uuuu Bom, pra dormir Irei colocar a touca de cetim Porque amanhã Irei continuar assim Top de elite Tá, querida? O que eu percebi Mesmo eu tendo que amarrar ele Durante o dia Por conta do calor Que ele não encolheu tanto Gostei muito Não encolheu tanto, gente Escovei ele na parte da manhã Mostrei pra vocês Uma hora depois Né? De ir trabalhar E ele continua assim Volumoso Sedoso Soltinho Brilhoso Gente, que escova maravilhosa Investimento Foi investimento, querida Um beijo Até breve Tchau